Amiga Presidente Amiga Presidente Eu não aguento mais, já estou perdendo a calma De queimar manda carona e viver comendo palma Eu não aguento mais, já estou perdendo a calma De queimar manda carona e viver comendo palma Esta seca é rotineira, pra gente não é surpresa São circunstâncias do tempo, são coisas da natureza Eu digo a vossa excelência, sexta, básica, emergência Nada disso é solução Os programas sociais alimentam muito mais A preguiça e a ilusão Amiga Presidente Dê um pouco de atenção Aqueles que necessitam Que a senhora estenda a mão Use sua consciência Pois saiba a vossa excelência Que acerca da grande dor Valorize mais a vida Que esta falta de comida Vai matar seu eleitor Eu não aguento mais, já estou perdendo a calma De queimar manda carona e viver comendo palma Eu não aguento mais, já estou perdendo a calma De queimar manda carona e viver comendo palma Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais